As duas filhas da Marlene foram diagnosticadas com a doença Foi depois de uma reunião que o pessoal da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação fizeram na escola Conversaram com a gente comentando que as crianças haviam entrado em contato com uma pessoa com tuberculose As crianças passaram por exames até a confirmação da doença Desde o início de abril as meninas estão em tratamento Segundo a mãe, no mês passado elas ficaram quatro dias sem remédio No primeiro mês a gente foi e conseguiu direitinho, no segundo mês já faltou medicação E tivemos que correr atrás e a Secretaria de Saúde disse que não tinha medicação Quando eu procurei, falaram que estava na transportadora e chegou a ficar de terça até sexta-feira sem a medicação O Conselho Tutelar ficou sabendo do caso e encaminhou um ofício para a Secretaria de Saúde e outro para a Secretaria de Educação Solicitamos à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde informações do que foi feito nesse caso específico aqui nessa creche E nós entendemos que toda a rede de proteção das crianças e do adolescente Tem que fazer o trabalho de conscientização entre os profissionais que lidam diretamente com as crianças E também com os pais responsáveis e até mesmo com as crianças e adolescentes O Conselheiro Tutelar está preocupado com a situação em toda a rede de ensino É importante que a pessoa, que crianças, adultos, que esteja tossindo em mais de 15 dias Que procure o médico para fazer a avaliação E aí